Olá, boa tarde. Eu sou Daniele Popov e o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Tomou posse hoje o novo ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim. A repórter Luana Karen tem os detalhes ao vivo do Palácio do Planalto. Oi Luana, boa tarde. Olá Daniele, boa tarde, boa tarde a todos. A cerimônia de posse foi aqui no Palácio do Planalto. O novo ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim, assumiu lembrando que a construção da democracia passa pela transparência dos atos públicos. Em conversa com os jornalistas, o ministro Torquato Jardim falou sobre os acordos de leniência com empresas investigadas por corrupção. Até onde vai a punição? Para quebrar a empresa e até onde deve chegar a sanção penal para que a empresa renasça. Nós temos nessas empresas sob investigação um capital humano investido. A maioria desses engenheiros, esses especialistas foram formados em universidades públicas, então é investimento do orçamento público na formação deles. E se eles podem, por algum mecanismo legal, retornar a atividade econômica produtiva, gerar emprego, gerar renda e fazer circular riqueza, esse é o objetivo da lei. Não é forçar uma falência, forçar uma recuperação judicial, é trazê-la como um ente ativo, gerador de empregos, crescimento econômico. Claro, vai pagar um preço para reentrar no quadro legal da administração pública. E durante a cerimônia, o presidente da República, em exercício, Michel Temer, disse que o Congresso Nacional tem dado apoio ao governo com a aprovação de projetos importantes, como, por exemplo, a prorrogação da DRU, a desvinculação das receitas da União. O que foi especialmente, digamos assim, importante para o governo também, foi a aprovação da desvinculação das receitas da União em prazo recorde, porque a comissão aprovou no dia de ontem e logo à noite, logo à noite, a Câmara dos Deputados, lá pelas 2h30 da manhã, conseguiu aprovar esse projeto. É um apoio, presidente Jacobo, indispensável ao Poder Executivo, não só porque apoia as ações do Poder Executivo, mas porque revela aos olhos do povo exatamente esta integração governamental entre o Executivo e o Legislativo. E outros tantos projetos virão. Como eu disse, nós temos apenas 20 dias de exercício governamental, temos outros tantos projetos pela frente e nós vamos precisar sempre muito da Câmara dos Deputados. E ontem à noite, a Câmara dos Deputados também aprovou projetos de reajuste para servidores dos três poderes. Os ministros da Casa Civil e do Planejamento disseram que os aumentos dos salários já estavam previstos e que não vão atrapalhar o ajuste fiscal do governo. Reabrir essas negociações certamente levaria a uma crise de funcionamento do serviço público e dificilmente, ou muito pouco provável, nós conseguiríamos um acordo com índices menores. Haja visto que a inflação em 2015 foi de mais de 10%. Então, nosso entendimento é de que a aprovação desses acordos está em linha com o esforço de ajuste fiscal, está em linha com a contenção das despesas e, inclusive, está em linha também com o que nós estamos propondo que seja a regra para o crescimento das despesas do oravante, que seria limitar pela inflação. Esta era uma reivindicação que vinha já durante o governo anterior, durante vários anos. Em 2015 foi selado este acordo, que parecia bom e ficou melhor por quê? Porque nós acabamos limitando agora o nosso crescimento de despesas e a vinculação com a inflação, o que não aconteceu nesse ajuste, que ele é menor do que a inflação que aconteceu e a inflação projetada. Então, foi conveniente sob o ponto de vista político-administrativo, as carreiras foram atendidas. Segundo, é conveniente sob o ponto de vista do ajuste fiscal, nós vamos ter uma variação menor do que aconteceria se nós tivéssemos que aplicar sobre o que eram os vencimentos anteriores, aquilo que foi a variação da inflação. Então, nós ganhamos por vários aspectos, daí porque a palavra do presidente Michel, havia dúvida no plenário, ligaram a ele pessoalmente e ele disse não, vamos sim votar porque isto atende aos interesses da nação, nos ajuda no ajuste fiscal. Vamos agora ao vivo conversar com Thaísa Dias, que está no Ministério das Cidades, onde foi divulgado um balanço das ações da pasta. Thaísa, boa tarde. Quais são as suas informações? Boa tarde, Daniel. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, mostrou alguns números, apresentou alguns números que mostram a destinação de recursos do Ministério nos últimos anos. Ele fez isso citando alguns programas, como o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, as obras de saneamento básico e de mobilidade urbana que o Ministério desenvolve aí junto às prefeituras e aos governos e também o programa Minha Casa Minha Vida. Segundo esses dados que o ministro mostrou, esses programas tiveram uma redução significativa de orçamento em 2016 e hoje não há recurso suficiente para executar tudo o que está prometido até o final do ano. Mas o ministro garantiu que o programa Minha Casa Minha Vida vai continuar. A tranquilidade que a população deve ter é que o programa segue firme. Esse ano já são mais de 200 mil contratações, no faixa 2 e no faixa 3. No faixa 1, o governo afastado retirou uma soma de bilhões muito consistente do programa e vamos, de um esforço coletivo, buscar e trabalhar pelo seu andamento e pela sua concretização. O Minha Casa Minha Vida segue firme, forte e é prioridade do governo avançar com ele de forma muito consistente. A pesquisa sobre o vírus Zika ganhou um reforço. Um edital lançado hoje vai destinar 65 milhões de reais para apoiar estudos científicos que ajudem a combater o vírus. O professor do Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Jean Peron, é o responsável por uma pesquisa divulgada no último dia 11 de maio que confirma que a infecção pelo vírus Zika durante a gestação pode causar má formação cerebral congênita. A gente fica muito feliz de estar participando de um processo como esse e de mostrar várias coisas. Uma delas é mostrar que o Brasil faz ciência de qualidade e é muito legal, acho que é muito satisfatório para todos nós darmos um resultado para a sociedade, que foi essa questão da relação causal, e a partir do momento que você bate o martelo, digamos assim, para essa relação causal, você alicerça outros estudos e dá, digamos assim, a base para que as políticas governamentais de fomento de pesquisa aconteçam. O laboratório onde Jean trabalha faz parte da rede Zika, uma força-tarefa formada por mais de 40 laboratórios de São Paulo para pesquisar as causas e características da doença. E é para as pesquisas continuarem avançando que os Ministérios de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, da Educação e da Saúde lançaram um edital voltado para fortalecer os estudos nessa área. Esta é a maior chamada pública voltada para o combate ao Zika vírus no país. São 65 milhões de reais voltados para combater o vírus e controlar o mosquito Aedes aegypti. Esse valor é para enfrentar um problema que é prioridade para o governo. Nesta semana, o Ministério da Saúde divulgou que desde outubro de 2015, já foram confirmados 1.489 casos de microcefalia no país. Agora é o governo oferecendo recursos para a nossa comunidade científica para que ela possa dar continuidade aos seus estudos, aproveitar resultados de estudos anteriores e com isso caminhar para uma solução definitiva de enfrentamento desse vírus. Já o ministro Ricardo Barros afirmou que a produção de repelentes também será incentivada. O governo está fazendo o acompanhamento, está coletando os dados e nós colocamos no orçamento do ano passado 500 milhões de reais especificamente para o Zika vírus, que estão sendo distribuídos entre os nossos institutos federais de pesquisa para que eles possam desenvolver as vacinas e soro e outras possibilidades de tratamento para o Zika. E vamos tentar de forma muito definitiva agora a compra dos repelentes, que serão distribuídos em toda a rede pública para as suas populações de risco e especialmente para os estados. O Ministério da Educação liberou 396 milhões de reais para os programas nacionais de alimentação escolar e de apoio ao transporte escolar. O repasse já começou a ser feito aos estados, municípios e distrito federal. Esta é a quarta parcela dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O dinheiro para a merenda deve beneficiar 39 milhões de alunos de escolas públicas. Já os recursos para o transporte escolar vão beneficiar 4 milhões de alunos de áreas rurais. E por falar em educação, termina hoje o prazo de inscrição no Sistema de Seleção Unificada. Até agora o Sisu já registra quase 603 mil estudantes inscritos. Pode participar quem fez o Enem de 2015 e não zerou a redação. São mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior para o segundo semestre deste ano. As inscrições são feitas online no site do Sisu. Ao fazer a inscrição, o candidato deve escolher até duas opções de curso. Durante o período de inscrição, o candidato pode alterar suas opções. Será considerada válida a última inscrição confirmada. E travestis e transexuais que se inscreveram para o Enem deste ano podem pedir a identificação pelo nome social. O pedido deve ser feito até 8 de junho por meio de um formulário online na página do participante do exame, além de cópia de documentos de identificação e foto recente. A possibilidade de usar o nome social no Enem foi aberta em 2014, quando foram apresentadas 102 solicitações. Na edição do ano passado, esse número subiu para 278 solicitações. Lembrando que as provas do Enem serão nos dias 5 e 6 de novembro. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde. Acompanhe também as novidades do Governo Federal em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho